Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A violência é reflexo de diversos problemas sociais e expõe uma realidade preocupante. A quantidade de médicos no estado do Pará é de um profissional para cada mil habitantes. A audiência pública em Barcarena informa a população sobre as ações adotadas sobre vazamento de efluentes. A Polícia Rodoviária Federal conta com um novo mecanismo para auxiliar na recuperação de veículos. Filas e transtornos nos últimos dias para o cadastramento biométrico. Mutirão quer reorganizar as bibliotecas das escolas públicas. E na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas fala sobre os seus direitos. Hoje é quarta-feira, 21 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando de segurança e violência. A cada dia, os casos de criminalidade tomam conta dos noticiários e redes sociais, principalmente de quem vive aqui em Belém. Ontem foi registrado um assalto no meio do dia em frente a uma escola na Tamóios, no bairro de Batista Campos, aqui em Belém. E somente nos oito primeiros dias deste ano, o Pará já havia registrado 31 casos de homicídios, a mais do que no mesmo período de 2017. A violência é reflexo de diversos problemas sociais e expõe uma realidade preocupante. É difícil não conhecer alguém que tenha sido assaltado nos últimos meses no Pará, ou não ter ouvido alguma história de assassinato ou execução na capital paraense. Se você for morador da periferia, essa estatística pode ser ainda maior. Para cada morte de policial militar, você pode conferir, se é estatístico, 10, 12 pessoas vão morrer nas periferias de Belém. A chacina de Belém não me deixa mentir. E quais são os resultados práticos dessa investigação? A gente ainda não tem. Eu não acredito numa política de segurança pública de curtíssimo prazo. Repressão. Repressão, ela vai na contramão de um Estado de Direito. O que caminha junto com o Estado de Direito é melhoria das condições de cidadania. E isso é uma questão que envolve médio e longo prazo. Somente nos primeiros oito dias deste ano, o Pará registrou 118 mortes violentas. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e trazem outra informação assustadora. Mais de 87% destes casos apresentavam características de execução. As pessoas que são mortas encapuzadas, aí um morre no Telegrafo, outro morre na BR, outro morre no Tenoné, invadiu a casa e ninguém viu. A população sabe. A população sabe quem é, mas a população não vai falar. Ah, foi o fulano, foi o cicrano, foi o beltrano. Por quê? Porque é a cultura do medo. E aqui nesse ponto, a gente começa a desenvolver um conceito que não é meu, mas que é muito apropriado para Belém, que é a história da fobópole. Belém é a cidade do medo. Ou seja, a polícia não toma uma atitude que deveria tomar, vai lá, apura efetivamente, prende quem tem que prender, o cara vai lá e cumpre a pena dele. É isso que se espera. Mas as forças não atuam e abrem espaço para que a milícia possa atuar. A grande maioria desse tipo de execução está diretamente ligada ou à milícia, ou tráfico de entorpecentes, ou disputa por território. Ou seja, o Estado não está fazendo a parte dele. Quando a gente fala de Estado, é preciso entender que o Estado do Pará, ele tem o comando das polícias civil e militar, mas o município tem o comando da guarda municipal. E aí uma sugestão, que se faça a integração maior entre a guarda municipal e as polícias para se definir melhor qual papel cada uma delas vai ter, porque quanto maior for a presença desses agentes de segurança pública nas ruas, mais nós vamos nos sentir tranquilos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Pará, em 2017, a polícia militar realizou só na região metropolitana de Belém, mais de 11 mil operações com a apreensão de 214 armas de fogo. Ou seja, a média é de uma arma apreendida a cada dois dias. Para o estudioso, táticas ostensivas e policiamentos são importantes, mas o problema da violência no Estado é bem maior. Eu preciso entender que o combate ao tráfico de entorpecentes deve ser uma coisa muito séria e feita com muito critério. Eu preciso entender que o combate à milícia tem que ser feito. Os crimes patrimoniais assolam Belém. Belém é uma das cidades mais inseguras do Brasil. Então, você vê Rio de Janeiro, você vê Natal, mas Belém não é diferente. Aí surgem umas teorias. Exemplo, vamos chamar a Força Nacional de Segurança para intervir em Belém. Eu vou te falar, eu até sou a favor, desde que a gente faça o dever de casa. Porque, senão, a Força Nacional vem para cá, passa seis meses aqui, vai sitiar Belém. Quando eles forem embora, a criminalidade volta a tomar conta. As casas penais, elas são hoje o local dos grupos organizados de tráfico de entorpecentes. Para você ter uma ideia, nós temos hoje aproximadamente 9 mil vagas para 16 mil presos. E boa parte deles, eles acabam fazendo parte de algum grupo criminoso, alguma organização criminosa que estão comandando as ações aqui fora. Nós perdemos o controle das ruas, nós perdemos o controle das casas penais e, acima de qualquer coisa, o que a gente precisa, não é só de polícia nas ruas, é de aumento de cidadania. Quanto mais as políticas públicas chegarem em todas as regiões, em especial na periferia, onde a carência é muito maior, menor vai ser o índice de criminalidade. Por nove votos a três, a Câmara Municipal de Tucuruí caçou o mandato do prefeito Arthur de Jesus Brito, que está afastado em uma sessão extraordinária tumultuada, paralisada por manifestantes por duas horas, a maioria dos vereadores optou pelo afastamento definitivo de Arthur Brito, que, conforme apontou o relatório final da comissão parlamentar de inquérito instaurada, fora beneficiado diretamente com a morte de seu antecessor, Jonas William Galvão, já que a mandante do assassinato seria a sua mãe, Josineide Brito. O prefeito Baena Navegantes deve chamar novas eleições que acontecem em 90 dias. O Conselho Federal de Medicina divulgou dados de um levantamento que mostrou que a quantidade de médicos aqui no Estado do Pará é de um profissional para cada mil habitantes. Com uma população estimada de 8,3 milhões de habitantes, o Estado do Pará tem 8.090 médicos. São 51% de especialistas para 48% generalistas e um médico para cada mil habitantes. No Estado, segundo o Conselho Regional de Medicina, a clínica médica concentra o maior número de especialistas, com 646 profissionais, seguida pela pediatria com 580 e cirurgia geral com 522 médicos. As especialidades com o menor número de especialistas são a genética médica, com dois profissionais e cirurgia torácica, com sete. A capital paraense concentra 1,4 milhão de mil belenenses, que são atendidos por 5.635 médicos, o que dá uma razão de 3,88 profissionais por cada mil habitantes e uma proporção de 69% de médicos atendendo somente na capital. O Ministério Público do Estado do Pará e o Ministério Público Federal no Pará vão promover, em caráter de urgência, na próxima quinta-feira, uma audiência pública em Barca Arena para informar a população sobre as ações emergenciais que devem ser adotadas em relação às denúncias de vazamento de efluentes da planta industrial da empresa Alunorte. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, o evento será realizado de 14 às 18 horas em uma igreja em frente à Praça de Alimentação no bairro Canudos, em Barca Arena. O Ministério Público do Estado do Pará convida todas as entidades representativas e a sociedade de Barca Arena a participarem do evento. Priscila Pineiro, para o Nazaré Notícias. E o Ministério Público do Pará vai realizar, até o dia 23 de março, um curso de capacitação com os membros da entidade que visa combater a lavagem de dinheiro. Cerca de 200 pessoas, entre membros do Ministério Público do Estado do Pará, magistrados, delegados, agentes de polícia e outras instituições, participam do curso de capacitação e treinamento no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. O curso está sendo realizado no auditório Nathanael Farias Leitão, prédio-sede do Ministério Público do Pará. O objetivo do curso é informar a respeito do crime organizado e da lavagem de dinheiro e o combate à corrupção. Esse curso é mais uma etapa da capacitação que está sendo desenvolvida pelo Ministério Público, aos membros, aos magistrados, aos profissionais do direito e dos órgãos de rede de controle para o enfrentamento à corrupção e à lavagem de capitais. A programação segue até o dia 23 desse mês. E vamos acompanhar agora e ver como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Rio Branco, capital do Acre, a quinta-feira começa com sol entre nuvens, mas ao longo do dia a temperatura muda e estão previstas chuvas, principalmente durante a tarde e começo da noite. A mínima prevista é de 24 com máxima de 29 graus. Em São Luís, no Maranhão, a previsão é de céu encoberto durante quase todo o dia. Durante a tarde devem aparecer as chuvas, mas sem grande intensidade. A mínima prevista é de 27 com máxima de 30 graus. Em Santana, no estado do Amapá, a quinta-feira será de céu encoberto durante todo o dia. A chuva deve aparecer somente na sexta-feira. A mínima prevista é de 25 e a máxima de 28 graus. Dia 24 de março comemora-se o Dia Mundial da Tuberculose, data escolhida para alertar a população mundial sobre a doença e seus sintomas. Para o Brasil, a tuberculose é um grave problema de saúde pública. Segundo números do Ministério da Saúde, são notificados anualmente 70 mil novos casos e mais de 4 mil mortes em decorrência da doença. No cenário global, são mais de 10 milhões de novos casos e 1 milhão de mortos todos os anos. De acordo com o Ministério da Saúde, o surgimento da AIDS e o aparecimento de focos de tuberculose resistentes aos medicamentos agravaram ainda mais o cenário. A tuberculose é transmitida por vias aéreas a partir da inalação de aerossóis. E ao falar, espirrar ou tossir, pessoas contaminadas lançam no ar partículas em forma de aerossóis que contêm bacilos. Calcula-se que um ano, um indivíduo que tenha baciloscopia positiva possa infectar, em média, 10 a 15 pessoas. Esses bacilos podem se depositar em roupas, lençóis, copos e outros objetos. Uma resolução do Conselho Federal de Medicina estipulou novas regras para o funcionamento de clínicas particulares. A normatização quer coibir práticas clandestinas e irregulares. Para conseguir atendimento médico, essa família de Curralinho, no Marajó, precisa se deslocar para a capital paraense. Porque lá não tem nada, nada. Os médicos, tem médico, mas como é muito difícil o pagamento, eles vão acabando, acabam indo embora. E aí a gente não tem atendimento lá, não tem nem guinha para fazer curativo. Não tem nada, não tem nem de paradrapo. Eles vieram para Belém em busca de diagnóstico para o adolescente Olivandes, que está há dias com fortes dores na costa. Na verdade, ele estava dando remédio só por sintomas, ele não achava que era uma hernia, alguma coisa, mas não sabia o que era. Ele não quis me dar nem caminhamento. Eu vim sem caminhamento, porque ele não quis me dar, porque disse que não havia necessidade. Pessoas na situação da dona Rosa acabam tendo que optar por atendimento em clínicas populares, segmento que cresceu bastante nos últimos anos. Desde que houve essa crise institucional e financeira no nosso país, houve um efeito dominó, porque com essa crise política, econômica, o que aconteceu? Houve demissões em massa, o poder aquisitivo teve uma redução drástica, muitas pessoas não conseguiram dar continuidade ao seu plano de saúde. Cleiton é médico e proprietário de um consultório popular, que oferece exames e consultas de várias especialidades a baixo custo. Ele atende uma média de 120 pacientes por dia. Cinco anos atrás, ou até três anos atrás, era uma população carente. Hoje em dia não. Você vê pessoas que têm até plano de saúde e vem consultar aqui. Por quê? Porque hoje em dia o paciente, ele quer uma pronta resposta para os seus problemas. O crescimento de consultórios populares fez com que o Conselho Federal de Medicina determinasse regras para o serviço. A resolução prevê normas como A clínica deve possuir registro no Conselho Regional de Medicina, assim como médicos devidamente registrados e habilitados. É proibido o uso de cartões de desconto nas clínicas, assim como a veiculação de propagandas e promoções que devem ficar restritas somente ao interior do estabelecimento. A clínica também não pode se instalar junto a outros estabelecimentos que comercializem produtos de insumos médicos, como próteses, órteses, entre outros estabelecimentos comerciais. Para o médico, a regulamentação é importante e benéfica para o bom atendimento da população. A partir do momento que você tem uma clínica, não precisa nem ser popular, você monta uma clínica, você tem que estar registrado no órgão de classe. Eu, por exemplo, eu pago a minha anuidade como médico e como o diretor técnico da clínica, porque a clínica também é registrada. Então, tudo isso tem que passar pelo Conselho. Por quê? Porque ele precisa saber quem é o profissional, qual é o registro dele, onde ele é lotado, até em função de algum problema que venha a ocorrer com o médico, ele pode, digamos assim, identificar, olha, e tal clínica, não, nós temos o cadastro da clínica, ela está habilitada, ela tem o registro, ela tem a licença e a autorização da vigilância sanitária, paga seus impostos, licença ambiental e outros impostos. Além de regulamentar o serviço, a resolução também é uma segurança para quem utiliza a clínica popular, como a Cássia, que há anos faz exames e consultas pelo consultório. É mais rápido, não tem a demora do SUS, não esperamos por tanto tempo, não tem aquela fila enorme e eu já fiz aqui várias ultrações, várias consultas, Então é muito importante para a nossa população de baixa renda que pode vir aqui e ter um serviço pronto na hora exata. Hoje, dia 21 de março, é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial e um dado preocupante. Discutir o racismo não faz parte de projetos temáticos em 24% das escolas públicas do Brasil. Dados do questionário do Censo Escolar de 2015, aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, com 52 mil escolas, mostram que 12 mil delas não existem projetos com a temática do racismo. Esse número extraído do levantamento, mais recente disponível, aumenta quando o assunto é desigualdade social, tema que 40% das escolas não abordam em suas atividades pedagógicas e diversidade racial. Nesse caso, as escolas que não incluem o tema em seus projetos, sobe para 52%. Os números mostram que, 15 anos depois da Lei 10.639, que determina a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, ainda não é uma realidade em todas as escolas. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, a Polícia Rodoviária Federal conta com um novo mecanismo para auxiliar na recuperação de veículos. Filas e transtornos nos últimos dias para cadastramento biométrico. Multirão quer reorganizar as bibliotecas das escolas públicas. E na entrevista de hoje, o advogado Paulo Barradas fala sobre os seus direitos. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de roubo de veículos. Um sistema desenvolvido pela Polícia Rodoviária Federal é a nova ferramenta para ajudar motoristas a encontrar veículos roubados. Ele é um sistema nacional, é o Sinal. Ele é um sistema que tem como objetivo diminuir o tempo de comunicação do momento em que ocorre o furto ou roubo daquele veículo até essa informação chegar aos PRFs que estão de plantão nas diversas barreiras do país. Então o pensamento é esse. Porque diminuindo esse tempo de comunicação, aumenta a probabilidade da PRF recuperar o seu veículo. O Sistema Nacional de Alarme solicita, por exemplo, placa, modelo de carro ou número do chassi. Apesar da ferramenta, a corporação alerta que o preenchimento da ficha não substitui a realização de boletim de ocorrência na Polícia Civil. Funciona da seguinte maneira. O cidadão que teve seu bem furtado ou roubado, ele vai entrar na internet no site www.prf.gov.br barra sinal e vai fazer a comunicação, os dados básicos do seu veículo, o dado de contato caso já recuperado e uma informação bem básica ali de como foi o evento. Esse sistema não substitui o boletim de ocorrência na Polícia Civil de roubo e furto. Ele é apenas um sistema que diminui o tempo para que chegue até a PRF essa informação. O Sistema Nacional de Alarme foi lançado no final de 2017. O registro de roubo é feito todo pela internet. Após a checagem da informação, a Polícia Rodoviária Federal entra em ação para a recuperação dos veículos. Após o registro, os casos são enviados aos policiais que estão nas rodovias. Assim, os veículos poderão ser localizados e recuperados mais facilmente. Você insere a sua ocorrência no sistema e automaticamente é enviado uma mensagem via sistema para todos os PRFs que estão de serviço em até 100 quilômetros daquele local. Então, isso mostra a eficácia. Então, automaticamente, todo o PRF que estiver de plantão recebe essa mensagem informando qual o teu carro, qual a característica, onde ocorreu e como ocorreu. Facilitando dessa forma a recuperação do bem. O sistema não funciona como cadastro. Portanto, só pode ser inserido dados de veículos que realmente tenham sido roubados. Falsas denúncias podem ocasionar em ocorrência de crime ou contravenção. Esse sistema, ele registra o IP da máquina que está fazendo, inserindo essa informação no sistema e ele verifica depois. Então, não é o caso de você utilizar o sistema para fazer algum tipo de brincadeira, de fazer trote. Você pode ser identificado e a PRF certamente tomará as províncias legais para que isso não ocorra novamente. A Polícia Rodoviária Federal recuperou recentemente dois veículos utilizando o sistema. Um veículo foi no posto de Dom Eliseu, que fica na BR-010, ali próximo ao Maranhão. Inclusive, esse veículo foi roubado no Maranhão, o cidadão inseriu esse dado no sistema. Conseguimos recuperá-lo em Dom Eliseu. O segundo, bem mais característico, ocorreu aqui em Benevides, o assalto num posto de gasolina. Levaram uma saveira branca. A cidadã se encaminhou até o OP de Ananideua. E lá ela não conheceu o sistema. Os colegas orientaram, ensinaram, colocaram junto com ela no sistema. E cerca de uma hora depois, estava recuperado o veículo. Então, isso mostra que o sistema, de fato, é muito eficaz. Quarta-feira é dia de falar de direitos aqui no Nazaré Notícias. E nesta semana, vamos responder a várias perguntas que chegaram para a nossa redação. O advogado Paulo Barradas esclarece dúvidas sobre aposentadoria, previdência social e problemas com imóveis. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Aqui na nossa entrevista sobre direitos, a gente aborda diversos assuntos. Por isso, ao longo da semana, recebemos várias perguntas dos consumidores. E a gente vai aproveitar a entrevista de hoje, então, para esclarecer algumas dúvidas que chegaram para a gente. Se você quiser participar ou enviar também uma pergunta, pode mandar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. O advogado Paulo Barradas está aqui com a gente e responde para você. Doutor Paulo, a gente vai começar falando sobre previdência social. A pergunta é da dona Valmira, de Parintins, e ela diz assim, meu esposo pagou 20 anos a previdência social como autônomo e faleceu aos 55 anos. Ele estava em atraso com algumas parcelas e eu não tive direito a nada. Isso é correto? Muito obrigado pela pergunta. Sempre é uma honra responder aos questionamentos dos telespectadores. O beneficiário da previdência, ele é beneficiário enquanto ele está contribuindo. Depois que ele para de contribuir, ou como autônomo, ou como empregado, ou como empregador, enfim, ele ainda tem um ano para gozar de benefícios previdenciários. Superada essa fase de um ano, ele se desvincula completamente da previdência. Não significa dizer que ele não pode voltar a se vincular no futuro. Então, por hipótese, eu sou pescador e eu contribuo como autônomo. E aí eu tenho algum problema, não posso mais contribuir, parei de contribuir. Passo mais um ano tendo os benefícios da previdência e aí depois eu deixo de ser beneficiário da previdência. Se no futuro, daí a dois anos, três anos, eu pretender voltar a contribuir, posso voltar a contribuir. Aquela contribuição passada não será perdida, mas para que os benefícios previdenciários sejam garantidos, e a pensão é um desses benefícios, aposentadoria, pensão, licença saúde, licença maternidade, enfim, acidente de trabalho, proteção pelo acidente de trabalho, tudo isso é benefício previdenciário. Para que seja garantido, a pessoa tem que ser beneficiária da previdência. Se ele já perdeu as condições e se ele já perdeu a característica de beneficiário da previdência, realmente não tem como resgatar os direitos previdenciários, porque ele não era mais filiado da previdência, e aí fica difícil resgatar esta pensão. Mas é possível que ainda estejamos dentro desse ano, porque ela não disse há quanto tempo ele parou de pagar. Sugiro a senhora que busque a orientação do advogado em Parintins, só para conferir se realmente a situação é de perda total ou se ainda tem alguma coisa a ser feita. Outra dúvida agora é sobre aposentadoria. A Silvia Souza, aqui de Belém, ela diz, eu me aposentei com 55 anos, hoje eu estou com 58, na época me aposentei com dois salários mínimos, e hoje eu estou com uma perda de quase 100 reais. O que eu posso fazer para aumentar o valor da minha aposentadoria? Bom, Silvia, a aposentadoria não se vincula ao salário mínimo, a menos que você receba um salário mínimo, porque não pode receber menos do que isso aí. Mas se você percebe que teve perdas, não há problema algum. Você constitui um advogado e busca uma ação de revisão da sua aposentadoria para que, em juízo, a Previdência explique como é que o seu valor baixou nesse período e se tiver errado, que é possível que tenha errado, os seus cálculos estejam errados, o juiz vai determinar que se corrija este valor desde o momento em que houve o erro e daí se projete ele para o futuro devidamente corrigido. Então, mesmo não havendo a obrigatoriedade da vinculação da sua aposentadoria ao salário mínimo, não é por isso que você vai admitir perdas. Busque um advogado e consulte sobre a possibilidade de ingressar com uma ação de revisão de sua aposentadoria. Também sobre a aposentadoria é a dúvida do João Carlos de Capanema. Ele diz assim, eu queria saber o que eu preciso para me aposentar, pois tenho lúpus desde os 19 anos, estou com 45 anos e 23 anos de contribuição para o INSS. Tenho como me aposentar? Se a natureza da sua patologia e do lúpus inviabilizar a capacidade de trabalhar, a Previdência será obrigada a lhe aposentar. Se, no entanto, a presença do lúpus ou de qualquer outra patologia for compatível com o trabalho, a doença não gerará a aposentadoria por invalidez. Essa avaliação é médica. Você tem que buscar um médico da Previdência que vai lhe dizer se a sua doença vai produzir uma aposentadoria por invalidez ou não vai produzir. Há algumas doenças ainda que produzem a aposentadoria, que culminam numa aposentadoria por invalidez, a depender do estágio da doença. Alguns problemas cardíacos, por exemplo, são compatíveis com o trabalho. Não exaurem, não acabam com a capacidade laborativa da pessoa. Mas, em outros estágios fora de controle, aí já são responsáveis pela aposentadoria por invalidez. Então, como a definição é médica, eu lhe sugiro que você busque um médico para obter essa informação. Se a sua patologia, se esta doença, no momento em que ela se encontra, ela justifica uma aposentadoria por invalidez. Se justificar, inicie o processo, faça a solicitação e a Previdência vai lhe aposentar. Outra dúvida é da Erika Raiol, aqui de Belém, na pergunta sobre aluguel. Ela diz assim, eu moro sete anos de aluguel e pela primeira vez o dono veio com a história para a gente pagar o IPTU para ele dividir para cada morador o valor que todos, então, iriam ratear. Ela diz que isso não está no meu contrato para pagar o IPTU. Eu queria saber se isso é certo ou é errado. Erika, se você contratou sem o IPTU e o preço do teu imóvel alugado é X, sem o IPTU, e depois de o aluguel feito, o jogo já transcorrendo, você é obrigado a pagar o IPTU, significa dizer que aumentou o valor do teu contrato. Isto não pode ser feito. Só pode ser feito se estiver constando no contrato que o IPTU é a sua responsabilidade. Se não for, isso tem que ser negociado. Sugiro que você converse com o proprietário, caso deseja permanecer no imóvel, converse com o proprietário, um abatimento no preço, porque o imóvel lhe interessava, você alugou, por conta daquele preço, sem o encargo do IPTU. Então, o preço final do imóvel, que vai resultar num valor determinado que vai sair para você, ele lhe é interessante. Outro valor, além daquele, não lhe é interessante. Então, você não está obrigado a pagar. Sugiro a busca de uma conciliação, que a conciliação sempre é melhor, até porque, para a permanência, para a sua permanência no imóvel, mas caso não haja conciliação, se recuse a pagar, porque o que não é contratual e não é legal, não é exigível. O que muitos proprietários fazem é aproveitar o período de renovação do contrato para aumentar o valor embutindo, aí no caso, o IPTU. Isso pode acontecer? Pois é. No período de renovação, as bases são outras, porque, normalmente, quando a renovação depende, se o contrato for renovável, a renovação não modifica as bases. O contrato só modifica o período e o preço, mas as bases continuam as mesmas e aí a gente não teria o IPTU. Mas pode ser que o contrato não seja renovável, pode haver a necessidade de um outro contrato, aí novas bases são discutidas. O importante é que o preço não seja, o preço final, o custo final do seu imóvel não seja majorado de uma forma desproporcional. Se não, não vai mais ser vantagem permanecer nesse imóvel, melhor seria procurar outro. Estamos numa fase em que há mais oferta do que procura de imóveis, então a ouvinte aí, a telespectadora, vai ter condições boas para negociar isso no momento da renovação. Com certeza. Agora, sobre as regras condominiais, o Carlos Gondim, aqui de Belém, ele pergunta, o condomínio do prédio onde moro, aqui em Belém, me notificou para eu tirar o meu triciclo da minha vaga na garagem. Ele quer saber se isso pode. Gondim, se a vaga de garagem for sua, não pode. É propriedade privada e você é dono e senhor daquilo e utiliza da forma que melhor lhe aprover, desde que não gere prejuízos a terceiros. Ocorre que alguns prédios na nossa cidade têm vaga rotatória, ela tem vaga que não é específica do apartamento. Quem chegar, utiliza a vaga. Se eu chegar e não tiver mais vaga, eu deixo o meu veículo fora. Então, se eu estiver tratando deste tipo de vaga, que não é definida, que não é parte do meu imóvel, que não é propriedade privada, é discutível a permanência do triciclo ou de qualquer outro veículo. Se, no entanto, me parece que a vaga é do seu apartamento, sendo a vaga do seu apartamento, é sua propriedade privada e o condomínio não tem nenhum direito de lhe questionar sobre a utilização, a menos que a utilização esteja depondo contra a moral, os bons costumes ou a segurança dos demais condôminos. O que não é o caso. Então, o seu condomínio errou feio, falhou feio. E caso você deseje, isso tenha te trazido problemas, transtornos, danos morais ou até materiais, você pode buscar a indenização do seu condomínio algum dia. Com certeza. Doutor Paulo, a gente agradece os esclarecimentos. Se você ficou com alguma dúvida ou tiver algum assunto para falar para a gente, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o nosso número é o 988023444. Toda semana, o advogado Paulo Barradas está aqui no Nazaré Notícias para conversar com a gente. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. O Tribunal Eleitoral do Pará fechou o planejamento para os últimos dias de atendimento aos eleitores que ainda precisam realizar a biometria em Belém. Todos os postos de demanda espontânea terão sua capacidade de atendimento expandida em 20%. O prazo para o recadastramento biométrico aqui em Belém acaba nesta sexta-feira. Enormes filas e um longo tempo de espera para quem deixou para os últimos dias o recadastramento biométrico em Belém. No galpão 10 da Companhia Docas do Pará, o posto operava com 50 guichês, com uma capacidade de atender 2 mil eleitores por dia. Há dois dias para o fim do prazo, o TRE adotou mais 10 guichês a fim de ampliar o atendimento para 3.500 eleitores. O Tribunal vai reforçar a estrutura de atendimento em alguns postos em Belém. Principalmente na UFPA, na Companhia Docas do Pará, na Marechal Hermes, logo no brando da doca, e na Central de Atendimento ao Eleitor, na Pedreira. No início desta semana, mais de 10 mil eleitores foram atendidos no recadastramento em Belém. Este ano, o processo é obrigatório na capital e em mais 30 municípios do Estado. O não comparecimento causará o cancelamento do título eleitoral. Faltam mais de 250 mil eleitores que seriam atendidos em Belém. E o TRE não tem a capacidade de atender esse povo todo até sexta-feira. Então, o que vai acontecer? Os eleitores que não puderem ser atendidos vão realmente ter o título cancelado. E aí vão ter que procurar o cartório posteriormente para tentar regularizar essa situação. Mas, inevitavelmente, o título vai ser cancelado. Segundo o TRE, o prazo para o recadastramento não será prorrogado. Após o dia 23 de março, quem não fizer o procedimento deverá procurar um posto de atendimento para regularizar sua situação. O prazo da biometria em Belém é o dia 23 de março, agora na sexta-feira. Esse prazo do dia 9 de maio é um prazo nacional, não é um prazo de Belém, não é um prazo do Pará. É um prazo do Brasil inteiro para o eleitor que quer fazer o adistamento, transferência para votar nas eleições de 2018. Então, o TSE já começou uma campanha nacional avisando os eleitores que vai acabar o prazo para esse procedimento relativo às eleições de 2018. Mas não tem nada a ver com a biometria em Belém. A biometria em Belém acaba dia 23 de março. A Universidade Federal do Pará divulgou ontem a segunda lista de repescagem de candidatos ao processo seletivo 2018. Foram disponibilizadas 415 vagas para turmas em Belém, Abaitetuba e Ananindeua por motivo de indeferimento na documentação ou do não comparecimento do candidato para a habilitação. Para efetivação da matrícula, os candidatos devem apresentar as cópias e os originais dos seguintes documentos. CPF, cédula de identidade, título de eleitor. Para homens maiores de 18 anos, comprovação de que está em dia com as obrigações militares, histórico escolar do ensino médio, certificado de conclusão do ensino médio ou diploma de conclusão do ensino técnico integrado ao médio, comprovante de residência, uma foto 3x4 recente e o cadastro acadêmico. A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, em Santarém, no oeste do estado, está com uma baixa de 30% nas doações de sangue e, por isso, reforça a necessidade de receber todos os tipos sanguíneos positivos e negativos. Priscila Pineiro tem mais informações. Além de Santarém, o Hemocentro abastece outras 18 cidades e estão enfrentando dificuldades em conseguir doadores de sangue. Para doar, basta ir até a sede do Hemopem Santarém, localizada na Avenida Frei Vicente, bairro Aeroporto Velho, de segunda a sexta, de 7h até às 13h. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Na matéria que finaliza o Nazaré Notícias de hoje, vamos acompanhar um mutirão da Secretaria do Estado de Educação aqui do Pará para reorganizar as bibliotecas das escolas públicas. A proposta da ação é facilitar o acesso dos alunos à leitura. Limpar, organizar e fazer com que as bibliotecas das escolas fiquem mais atrativas aos alunos. Essa é uma das iniciativas do mutirão promovido pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Escolares, vinculado à Secretaria de Estado de Educação. A ação começou a ser organizada no ano passado. Durante sete dias há uma escola hospeda a ação que durante ocorre o processo de seleção, organização do acervo e a classificação dos exemplares que se dá da seguinte forma. Ela é feita por assunto, obedecendo a classificação padrão que é pertencente à classificação decimal de DIU e uma anotação de autor de uma tabela específica da nossa área onde cada autor individualmente tem a sua própria anotação. O mutirão é feito por técnicos do Sistema Estadual de Bibliotecas Escolares e tem o objetivo de organizar e dinamizar o acervo das escolas públicas de Belém e região metropolitana. O objetivo principal é além de organizar o acervo de forma total é permitir que a biblioteca ela seja uma ferramenta do ensino-apredizagem e muito importante porque a biblioteca está funcionando circulando entre os usuários permite que eles possam complementar de forma digamos assim de forma integral a sua educação. A atitude agradou os alunos. Eu acho muito boa que a gente pode ter mais livros para a gente ler eu gosto também dessa iniciativa de pessoas lerem mais livros que antes tinha livros só que era pouco entendeu e alguns outros livros de didáticos e livros de história também. É bom, a gente pode aprender várias coisas com a leitura até mesmo com os jogos que tem educativos que a gente pode aprender várias coisas boas e colocar nosso dia a dia na vida. O trabalho dos técnicos do CIEB melhorou a frequência dos estudantes nas bibliotecas das escolas. Muitas vezes em casa os alunos não tem esse contato com a leitura nem sempre a família consegue viabilizar esse contato e a escola por meio de uma biblioteca ativa permite que o aluno tenha esse acesso à leitura e possa construir sua formação como leitor. E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso WhatsApp número é 988023444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os meus de comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da família Nazaré ligue 4006-9211 O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música Música Música